Muito boa tarde, senhor presidente, à mesa diretora desta casa, aos vereadores que me antecederam na tribuna, a quem nos acompanha pela TV Legislativa, a quem nos acompanha aqui deste plenário, muito boa tarde, é um prazer e é uma honra estar aqui novamente nesta tribuna. Quero começar meu pronunciamento me dirigindo aqui, respondendo ao vereador professor Gilson, que mostrou uma foto de uma obra aqui perto da Câmara de Vereadores, entre a Alameda Rio Branco e a Rua 15. Também é uma obra pela qual eu me preocupei, eu passei por ali, liguei para o fiscal, fiscal da Secretaria de Obras, que tem fiscalizado aquela obra ali, e ele me informou que ainda está inacabada, não é uma obra concluída, e nós vamos continuar acompanhando e fiscalizando, exercendo o nosso papel, mas, pelo menos, aquela que o senhor mostrou ali ainda não está concluída. Eu quero também me dirigir aqui ao vereador Zeca Bombeiro, que falou que não há, no site da Prefeitura de Blumenau, o georreferenciamento das unidades públicas do município de Blumenau. E no site da Transparência, há oito ícones muito bem divididos, e um deles é o georreferenciamento de Blumenau. Eu vou pedir ao Ari que mostre, e nesse georreferenciamento se podem identificar todas as estações de saúde da família, os ambulatórios gerais, todas as escolas municipais de Blumenau, os centros de educação infantil, secretarias, fundações, autarquias e intendências de Blumenau. E eu aproveito, então, para cumprimentar o secretário Paulo Costa, que tem desenvolvido esta ferramenta de transparência do município de Blumenau, e também cumprimentar ao diretor Júlio César da Silva, que tem se empenhado em oferecer estas informações de forma clara aos blumenauenses, para que, de fato, a Prefeitura de Blumenau seja cada vez mais transparente em suas contas públicas, em seus atos, seus processos, e também informando com clareza ao cidadão onde estão os órgãos públicos de Blumenau. Infelizmente, vereador Orientes Mantal, eu não pude participar da sessão itinerante que homenageou os clubes de cacetiro de Blumenau, aqueles que guardam, de uma forma muito peculiar, a cultura da tradição teutogermânica, teutobrasileira, na cidade de Blumenau, por uma razão muito especial. Eu fui à celebração de 76 anos do senhor meu pai, que celebrou o aniversário na mesma data, na mesma hora, então eu me senti na obrigação de dar um abraço, de participar desse momento importante familiar, e aqui, então, dou os cumprimentos ao meu pai, que celebrou 76 anos de vida, com muito trabalho ainda, se dedica à causa, ele é um advogado, tem uma longa história de vida, que gosta de compartilhar com filhos, com amigos, enfim, foi a opção que eu fiz naquele momento, mas mando um abraço a todos aqueles membros de clubes de cacetiro, que eu não pude encontrar no último sábado, mas fica aqui o meu registro fraterno e a minha cordial saudação e cumprimentos a todos eles. Eu gostaria de destacar, nessa tarde, senhor presidente, uma notícia que vem da ONU. O projeto de fortalecimento de estratégia nacional de gestão integrada de riscos e desastres naturais, de Blumenau, foi eleito um dos melhores do mundo para redução de riscos e desastres. Isso vem de uma parceria com o Japão, com a Agência de Cooperação Internacional do Japão, chamada JICA, que desenvolve com o Brasil, com a Agência de Cooperação Internacional do Brasil, projetos em diversas cidades, assim como faz com outros países. E três projetos do Brasil estão identificados e receberam uma importante premiação internacional por se destacarem entre os melhores do mundo. E cito que as cidades, além de Blumenau, Nova Friburgo e Nova Petrópolis, também receberam esse título internacional. E aqui, então, fica o meu cumprimento, meus parabéns, a toda a equipe da Secretaria de Defesa do Cidadão, não só a atual equipe, como as anteriores, que têm se dedicado de forma abnegada, com muito esforço, com plantões, quando começa a chuva, como, por exemplo, é o que acontece agora, já estão de plantão, cuidando de todos os aspectos, abrindo, se necessário, abrigos para que comunidade atingida tenha um recurso, tenha para onde ir. Então, a área de mitigação e adaptação a eventos climáticos extremos de Blumenau tem sido nacionalmente, internacionalmente, reconhecidas, e fica aqui os nossos cumprimentos e reconhecimento desta casa. Algo importante que eu quero destacar também é a conclusão da pavimentação asfáltica da Rua Irapuru. É uma rua que tem aproximadamente 900 metros, uma ligação importante do bairro da Glória, reivindicada por vereadores desta casa, e até para, eventualmente, as pessoas acham que pavimentação é simplesmente chegar e jogar o asfalto em cima. Mas requer a execução do serviço de pavimentação, vereador, e antes, requer terraplanagem, drenagem, aí, a pavimentação asfáltica. Isso são obras grandes que, eventualmente, são afetadas por chuvas, por outros eventos climáticos, e também por transferência de recursos financeiros, quando é fonte de financiamento. Por exemplo, essa, devemos reconhecer aqui, foram investidos um milhão de reais por benefício daquela comunidade, dos moradores daquela rua, e é um financiamento do Badesc, do governo do Estado de Santa Catarina. Outra notícia importante, eu acompanhei desde o início, é a declaração do modo de produção do corqueze, que é um queijo tradicional de Blumenau, sendo declarado patrimônio cultural nacional e um patrimônio imaterial da nossa região. Aqui é importante... Senhor presidente, se me concede mais um minuto, por gentileza, para eu concluir, para as pessoas entenderem a importância disso, cada vez mais as regiões serão conhecidas e reconhecidas do ponto de vista econômico e turístico. Vereador Silvio Zil, eu concedo mais dois minutos. Cada vez mais as regiões serão conhecidas por seu desenvolvimento econômico e turístico, pelas suas peculiaridades. E podemos destacar várias peculiaridades de Blumenau. A própria Oktoberfest, com 30 anos de tradição, a produção cervejeira artesanal, que tem se desenvolvido com força em Blumenau, já temos o título de Capital Brasileira de Cerveja, e agora, algo que é muito característico, que são heranças germânicas, produção de produtos artesanais, como corquesa. Eu vou citar um exemplo internacional, que todas as pessoas conhecem, que reconhecem uma região turística da França, mas produtora de vinho, que é champanhe. O próprio nome da região se apresenta no mundo inteiro como a produtora de champanhe, uma bebida conhecida mundialmente, produzida em um determinado local característico da França. Então, Blumenau será reconhecida nacionalmente pela sua produção de cerveja artesanal, que já é, tem medalhas internacionais, tem eventos dedicados à produção de cerveja, já todo um ciclo de produção aqui, com insumos, maltearia, agora o Sindicato Metal, Mecânico e Elétrico, começa a investir por meio do Fiesc, para que se faça também o todo material para produzir cerveja, e essa casa vai colaborar também com uma legislação para fortalecer a produção artesanal de cerveja em Blumenau, e mais um produto característico da nossa região, é o Corquese, pelo qual eu cumprimento. Então, por este título de patrimônio imaterial nacional, cumprimento a todas aquelas pessoas que mantêm a tradução, que fazem em casa para consumo próprio ou comercializam nas feiras e mercados de Blumenau. Parabéns a todos. Na tarde de hoje era isso, senhor presidente. Obrigado, vereador.